Bom dia aos colegas de mesa, muito obrigada por estarem aqui conosco neste momento. Sabemos que estamos vivendo uma fase difícil, por isso não estamos com as nossas arquibancadas lotadas, como medida de segurança. Agradecer ao PM, em nome do tenente Hernani, que está nos dando esse suporte nas unidades escolares, isso é muito importante, uma parceria de grande valia. Obrigada, tenente, obrigado a todo o comando. Agradecer aos servidores que estão aqui neste momento com as nossas crianças. Agradecer ao professor Paulo pelo trabalho que tem realizado frente à Escolinha de Iniciação Esportiva em Vila Rica. Muito obrigada por sua dedicação às nossas crianças e ao nosso município. Meninos, hoje nós estamos dando início a mais um dos nossos jogos, onde nós vamos trabalhar com a modalidade de futsal, futebol, vôlei e basquete, masculino e feminino, categoria A e B, alunos de 12 a 17 anos. Das escolas Nazaré, Rui Ramos, Procopio Faria, Nossa Senhora Aparecida, Escola Tiradentes, Escola Maria Esther Pérez e Escolégio Vale da Araguaia. Que seja uma disputa justa e honesta. Que vocês possam aproveitar este momento e sair daqui melhores do que vocês entraram. Sabemos que o esporte, ele muda o mundo. Quando ele muda o mundo, ele muda pessoas. Porque nós fazemos o mundo. E nós queremos um mundo melhor. Nós queremos um mundo diferente. Bom dia, aqui a nossa secretária Luciane. Eu falo aqui, a nossa secretária Pequete. Muito obrigado pela parceria. A gente tem sido aqui uma grande parceira nossa e nossa gestão em Vidaíca. Agradecer também ao João Tapar, nosso companheiro do dia a dia, do secretário também, do Escoche, né? E a gente tem apoiado bastante aí essa causa aqui, a parceria com a secretária de educação. Muito bom, né? Agradecer para o Espiritá, aqui na pessoa, o nosso da Elete Hernani, parceiro, viu? A gente tem honrado, a honra aqui é o Espiritá como parceiro da gente em Vidaíca. E o senhor, o senhor é simbático. Agradecer o senhor ainda, né? A alegria é muito grande, agradecer o senhor. Tá bom? O Espiritá tem sido parceiro da gente. Quanto nós temos, sim. Tem da parceria boa que o Espiritá em Vidaíca. E esse povo tem sido, a gente pensa em nossa vida. Agradecer para os nossos acompanhadores também. A pessoa do Curebinho, que está aqui nessa manhã. Muito obrigado, que era bem-vindo à parceria, sempre que é o depredor. Também aqui é o Eduardo, né? Que representa hoje aqui o nosso deputado estadual, o doutor Eugênio. Nós, a gestão de Mael Júlio, está empenhada, empenhada em fazer o nosso melhor. A gente está empenhada em fazer o nosso melhor. Nós temos vindo crescer a cada dia. Outra linha te falou que, também, que hoje, vendo a... Observando Vidaíca, teve dificuldade de estar aqui há alguns anos atrás. E viu o tanto que Vidaíca estava feio, esquisita, né? Sem organização. E hoje está o estado organizado. Porque existe parceria. Viu, com pessoas aí, é parceria nossa aí no dia a dia. É por isso que Vidaíca está nessa forma. Então, eu quero desejar a todos vocês. Gente, gostaria de estar aqui lotado. Todo ano passado, eu estava aqui lotado. Ano passado, né? Infelizmente, esse ano não teve esse... Esse ano não teve esse... Esse oportunidade está todo mundo aqui, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Bons jogos lá. Que vença aí o melhor. Que seja o mesmo dia a dia. Obrigado, graças. Bom dia a todos e a todas. Em nome do nosso ex-prefecho, João Evoque, que é o que eu vou comentar a todos os políticos aqui. E... Agradecer, mais uma vez, por você, da Defende Calambazes, envolvendo esse trabalho para ser ameaçado. Muito bem. Parabéns por você. Continua assim. E agradecer também ao nosso prefeito, Amigo Maior, que sempre está dando suporte para... Nem tanto na minha secretaria, mas em toda a secretaria. E aqui eu quero desejar um bom futebol a todos vocês. E... Comece bem e termine bem. Um abraço a todos vocês. E tenha um bom dia. E um bom jogo a todos. Começar aqui a minha palavra, dizendo que é uma alegria, um prazer estar aqui nos abertura para os Jogos Escolares, 10º 6º Jogos Escolares, no momento em último. É... Parabenizar o coordenador, professor Paulo Parva, pelo meu trabalho que vem desenvolvendo junto com as diretores do Vila Vila. Cumprimentar a todos os dispositivos aqui, todos os professores, todos os servidores, porque na vida a gente nada faz sozinhos. Se não for os servidores, os professores, os diretores, nada acontece. Vou acolhentar aqui o vice-prefeito. É... Em nome do tenente Gama, vou acolhentar a todos os militares aqui presentes, que vem desenvolvendo o meu trabalho, onde passamos aí com momentos delicados, nas escolas, onde a PM sempre presente, é... dando dignidade aos alunos e aos servidores da escola. Vou acolhentar aqui também o secretário, do esporte, o senhor João, parabéns para a sua equipe, para... que eu tenho um belo trabalho que eu me desenvolvendo, Eduardo, assessor do deputado do gênero, e todos os secretários aqui presentes, a secretária de educação, muito obrigado por nos proporcionar esse convênio. E, enfim, a estrela desse jogo são vocês. O esporte, a disciplina, a saúde, a educação, eu desejo a vocês um bom, uma boa disputa e que vença, não o melhor, e sim, o que saiba cometer. Um abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. Quero aqui parabenizar os professores de educação física, em nome do professor Domenico, meu professor, professor da escola, professor da faculdade, professor de profissão, me ajudou muito no início da minha profissão. Então, quero aqui deixar para vocês um abraço para a prefeita Bimael. A prefeita Bimael hoje está em Cuiabá, cumprindo a agenda lá, buscando melhorias para o nosso município. gostaria muito de estar aqui com vocês, com certeza, vocês sabem que ele sempre está aí nos eventos escolares, em todos os eventos do nosso município. Mas, infelizmente, hoje ele teve que estar lá em Cuiabá, cumprindo agendas lá, com o governador, alguns deputados. Então, eu trago aqui para vocês um abraço para o prefeito, um desejo de bons jogos para vocês, com aquele amor que vocês têm pelo esporte. Desejamos a vocês, a gente gostaria muito que fosse todo campeão, mas, infelizmente, alguns de vocês sairão aí campeões e outros campeões também só de ter participado desses jogos. Então, bom jogo a todos e fiquem com Deus. Bom dia a todos. Em nome do meu comandante regional, o Nente Bramel, infelizmente, ele não pode estar presente aqui nesse momento. Ele se encontra numa operação e eu estou aqui levando o nome da Polícia Militar, o nome do nosso comando regional. Desejar aos senhores e as senhoras, um bom evento, dar os parabéns para a administração no contexto geral por esse evento. Isso é importante. Eu sou da cidade de Querência, estou aqui reforçando durante essa operação. Ontem, tive uma nobre missão de estar visitando as escolas municipais do nosso município e estadual. hoje a gente vai continuar com essa nobre missão de estar visitando. Peço aos senhores alunos, senhores, não fiquem escrevendo em banheiros, em salas de aula, coisas que não são verdade. Não vamos pregar o terrorismo no dia a dia. A gente não precisamos disso. Moramos uma cidade tranquila e ordeira. Presta atenção nos senhores ala ou coça. A gente tem que tomar muito cuidado hoje nessa era digital para saber o que é certo e o que é errado. Muito obrigado a todos por ter recepcionado todo o contingente da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso que se encontra em Vila Rico. Parabéns a todos. Um bom dia. Um bom jogos.